A história da tecnologia dessa semana é sobre um acontecimento que movimentou o mundo. Durou anos, teve duas edições até agora e fez várias vítimas. Eu tô falando da guerra dos navegadores, que mudou a indústria e traz reflexos até hoje. Mas antes de falar sobre elas, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal do Tecmundo. Se você não é inscrito, dá um joinha no vídeo que tá muito legal. E toca no sininho, porque cada vez que o canal do Tecmundo enviar um vídeo, você recebe notificação e tem vídeo todo dia, beleza? Então vamos lá pra história da guerra dos navegadores. As duas edições da guerra dos navegadores foram nada mais, nada menos que a concorrência entre browsers no mercado online. A disputa foi tão emocionante e gerou tantas mudanças que virou esse vídeo. E pra entender um conflito primeiro, a gente precisa explicar o contexto e também desenhar as linhas de frente. E aqui não é diferente, tanto que a nossa história começa em dezembro de 1994 com o primeiro competidor, o Netscape Navigator. A internet comercial tava só começando no mundo e as pessoas que acessavam o site tinham pouquíssimas opções. Uma delas era o NCSA Mosaic, com essa sigla sendo o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação. Ele foi o primeiro navegador popular do mercado na era da World Wide Web, mas era mais um projeto científico cheio de jovens mentes com potencial desenvolvendo. Vários desses programadores então licenciaram o Mosaic e lançaram versões próprias, que fizeram meio que uma guerra civil de versões, mas nenhum realmente se destacou. Foi por isso que em 1994 o engenheiro Marc Andressen, junto com outros colegas que também trabalharam no Mosaic, criaram a Netscape Communications e lançaram o Netscape Navigator. Esse browser se aproveitava do potencial comercial do antigo Mosaic. Esse foi de longe o programa do tipo mais bem-sucedido da época. Ele criou funções e conceitos que viraram moda em sites dos anos 90. O uso de cookies, fontes personalizadas, cor de fundo e outros padrões da indústria, que hoje são meio bregas. Em agosto de 1995 a empresa faz uma oferta pública de ações imensa e passa a valer 2 bilhões de dólares. Pois é, com um só produto e um setor que ainda tava engatinhando. Em 1996 o Netscape atingiu quase 80% do mercado. Aí foi inevitável. O sucesso financeiro e de software chamaram a atenção de nada menos que a Microsoft. O Bill Gates não ligava muito até aquele momento pra internet como uma fonte de lucro, mas o Netscape cresceu e clientes empresariais começaram a cobrar a Microsoft. Aí uma equipe que meses depois faria o Internet Explorer foi até a rival pra uma reunião. A Microsoft disse que correu tudo bem e depois de pegar umas dicas eles estavam prontos. A Netscape disse que o encontro foi hostil e a gigante disse algo tipo se juntem a nós ou sofram as consequências. Qualquer diálogo acabou aí. Assim como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um separatista sérvio foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, essa reunião definiu a Primeira Grande Guerra dos Navegadores. O Bill Gates mandou pra equipe um memorando chamado o Tsunami da Internet falando da importância da rede e da rivalidade com a Netscape. O Internet Explorer nasceu do pacote Plus do Windows 95, uma expansão paga que pela primeira vez embutia um navegador num sistema operacional. Essa foi e ainda é a arma da Microsoft no mercado de navegadores, que trazia o produto instalado de fábrica no sistema mais popular do mundo. O Netscape era pago ou via em pacotes, dependendo de onde você comprava o seu PC. Sites começaram então a mostrar avisos no topo, dizendo se rodavam melhor no Netscape ou no Explorer, até como um tipo de campanha pro seu favorito. E aí começou a surra de um dos lados. O IE2 foi lançado como um download gratuito em novembro de 95. O IE3 tinha CSS implementado e praticamente igualou o Netscape em funções. Pro IE4, a Microsoft, que tinha muito mais recursos financeiros que a rival, fez uma enorme campanha de marketing que funcionou. Reza a lenda até que a Microsoft tira entregue no escritório da Netscape uma logo metálica enorme do IE. A concorrente vandalizou o objeto e postou uma foto do dinossauro, símbolo da companhia, pisando no concorrente. Naquela época o jogo ainda era favorável pra Netscape, 72% contra 18%. Só que a vitória começa a se concretizar, mas não viria fácil. Em 98, a Microsoft precisa depor em uma comissão antitrust dos Estados Unidos pelas acusações de monopólio em sistema operacional e browser. A injustiça seria oferecer uma opção desde o começo e como a velocidade de download na época era muito lenta, muita gente ou nem conhecia outro navegador ou evitava baixar. O argumento da gigante era de que aquilo era uma inovação e um resultado da competição de mercado, porque Windows e IE eram um só produto. Até o Bill Gates acabou depondo e foi considerado evasivo nas respostas e pedidos foram feitos pra que o presidente Bill Clinton interferisse, que não aconteceu. A empresa foi condenada por monopólio e enfraquecer as concorrentes com práticas de mercado, mas recorreu da decisão. O processo se arrastou até 2002 com um acordo que previa só que a Microsoft compartilhasse a sua API e monitorasse as suas práticas. Essas obrigações já expiraram até em 2007, praticamente no começo da Segunda Guerra. Já a Netscape se afundou sozinha. Em 98, no que parecia um ótimo negócio, ela foi comprada pela gigante AOL e IE poderia competir de igual pra igual com outra gigante, a Microsoft. Só que a AOL começou a chutar a Netscape pra escanteio e isso só piorou em 2001, quando ela mesma fez uma fusão com a Time Warner e um dos piores negócios já feitos no mundo da tecnologia, quase matando a própria AOL. A marca Netscape deixou de existir só em 2008, mas bem antes disso já tinha virado peça de museu. Foi pouco tempo de calmaria no mercado de navegadores depois disso. O Explorer chegou em 2002 a nada menos que 96% da fatia de consumo de browsers, a maior marca já atingida por um produto nessa área e que dificilmente será abatida algum dia. Ninguém parecia disposto a competir. Aí começa a preparação pra segunda guerra dos navegadores, que teve maiores dimensões que a primeira, mas não foi tão sangrenta ou tão baixa. O primeiro novo oponente renasceu das cinzas do Netscape e foi uma proposta diferenciada. A Mozilla com seu Firefox, que já teve a história contada aqui no canal, com detalhes, confere lá. O navegador saiu em novembro de 2004 e chegou a ser um bom competidor. Segundo o NetApplications, no final de 2008, o Firefox tinha 20,78% do mercado de navegadores contra 71,99% do absoluto IE. Tava longe, mas foi a primeira vez que ele se sentiu levemente ameaçado. O Opera, apesar de ser sempre um concorrente por fora, também tava lá e foi o responsável por várias inovações, como a navegação por abas. Só que ele virou grátis só em 2005, tarde demais pra alcançar os rivais. Um pouco antes desse período, começou também a guerra de Steve Jobs contra o Flash e a Apple começa a desenvolver a Engine de Layout WebKit. Uma versão open source dele seria incorporada num tal projetinho da Google, que seria lançado lá em setembro de 2008. O CEO da época, Eric Schmidt, se recusava a aprovar o navegador por achar que a empresa ainda era pequena demais pra apostar nisso, mas achou o Chrome tão bom que liberou o desenvolvimento. Ele foi criado com mais de 25 bibliotecas de código de parceiras e também códigos abertos. No primeiro dia, graças aos usuários mais curiosos e todo o boom da mídia, já ganhou 1% do mercado em um dia só, hein? Só que em 2009 e 2010 o Firefox teve pequenas vitórias. A versão 3.5 foi considerada pelo StatCounter a build mais usada, ganhando até dos Internet Explorer da época individualmente o 7 e o 8. Só que aí o Chrome acelerou. A ultrapassagem no Firefox aconteceu na metade de 2011, e um ano depois ele deixava pra trás também o Internet Explorer. Esse, aliás, ficou cada vez mais decadente. Ele caiu dos 50% pela primeira vez em outubro de 2010 e não lançava versões tão rápido quanto Firefox e Chrome, o que significa que novidades demoraram mais de um ano pra chegar nele. Em 17 de março de 2015, o primeiro competidor se retira. O IE é aposentado pra dar vida ao Project Spartan, codinome do que seria o Microsoft Edge. Ele prometia visual, funções e desempenho repaginados pra pegar a Segunda Guerra de Navegadores ainda em andamento. Mas será que deu resultado ainda nesse conflito? Bom, segundo o NetApplications, em junho de 2018 a situação é a seguinte. O Chrome tem 62% do mercado contra 16,5% da combinação Explorer e Edge. Firefox tem 10% e o Opera lá atrás com 1,5%. Isso não conta o Mobile, em que o consumo do Chrome é três vezes maior que o do segundo colocado, o Safari. Firefox e Edge são praticamente de nicho em dispositivos móveis. E dá pra dizer que a Guerra dos Navegadores acabou sem grandes derrotas? Olha, pode ser. Mas e aí, será que a gente vai ter uma terceira grande guerra de navegadores? Tem gente que acredita que sim, mas tudo aponta pra que a calmaria que a gente vive hoje permaneça. O Chrome tá super confortável na liderança, faz mudanças pontuais nas atualizações e arrisca um pouco menos pra não desagradar, apesar de ainda ter todos os problemas de consumo de RAM que a gente sabe bem. O Firefox é o que mais tenta inovar e a versão Quantum e a parceria com o gerenciador de senhas provou isso. Só que parece que nada é o suficiente pra causar um conflito. Já a Microsoft, bem que tentou. O Internet Explorer foi aposentado, o Edge até que é muito simpático, ganhou comerciais bem legais sob nostalgia, mas não deu. E ele continua sendo aquele navegador padrão de máquina nova ou formatada até você baixar o seu favorito. O Opera e o Safari continuam por fora, o primeiro com mais inovações que o segundo, mas sem arranhar a concorrência. E nada indica por aí que venha um browser inédito a curto prazo pra balançar a indústria. Mas e você, acha que os navegadores vão voltar a se enfrentar de forma sangrenta mais uma vez? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E essa é a história da Guerra dos Navegadores, um acontecimento que marcou o mercado e afetou a forma com que você está usando a internet agora mesmo. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço pra gente contar aqui na série de História da Tecnologia, deixe seu comentário no vídeo que você sabe que a gente lê. Toca no sininho pra receber as notificações, assina o canal do Tecmundo, dá um joinha no vídeo e confere o artigo completo lá no Tecmundo com todas as fontes que eu usei nessa pesquisa. Até a próxima!